Nossa dica de hoje vai para limpar panela queimada com sal. Será? É muito simples. Tudo que você precisa fazer é forrar o fundo da panela com sal e acrescentar um pouco de água. Mexa bem e depois leve a panela a água corrente, lavando normalmente com uma esponja. Será que resolve? É muito simples e não dá o mínimo trabalho. Deixe o seu comentário. Teste e deixe o seu comentário. Muito obrigada. E se gostar, como sempre eu digo, se inscreva no canal. Tchau.